O tema da edição da Semana Aira de 2018 é Deixe Seu Legado. Com palestras de diversas empresas de destaque no mercado, a Aira Consultoria convida você a sair da zona de conforto e se desafiar. A Semana Aira pensa muito em dialogar com a comunidade universitária, a UFRJ em si. A gente sente que a gente muitas vezes está ali no nosso, fazendo os nossos projetos, mas o que a gente está entregando para a nossa comunidade, para os nossos professores, para os outros alunos? O que a gente quer é basicamente, a partir de diversas palestras que motivem o nosso estudante, que instigue ele a fazer sempre um pouquinho mais. Então as palestras têm temas como inspiração, como incômodo, temas que possam tirar um pouquinho ele da zona de conforto, para que no final ele crie uma trajetória e de fato deixe seu legado. Empreender não é só abrir uma empresa, abrir um CNPJ, ter funcionários, acho que você consegue empreender em todas as áreas da vida. Eu acho que a partir do momento que você olha por ângulos diferentes, fora da caixa, você consegue empreender. A oportunidade de falarmos para esses jovens que serão o futuro, serão os líderes do Brasil no futuro, a gente consegue passar um pouquinho da nossa experiência, não só com os nossos acertos, mas com os nossos erros, a gente consegue passar um pouco do nosso legado. As palestras são realizadas ao longo da semana no auditório Pedro Calmon, no campus da Praia Vermelha. Na quarta-feira serão oferecidas palestras pelo grupo Eleva, Globosat, Vespa e Ambev. Na quinta-feira o evento receberá a Stone, EY, Shell e uma palestra do professor de ciências contábeis da UFRJ, André Barcaui. O evento se encerra na sexta-feira com a cultura inglesa, a Matt Shine e um Coffee Break. O nosso legado é como ouvir na palestra, parece uma coisa muito distante, mas quando a gente ouve outras pessoas dizendo que surgiu do nada, ele te motiva e fala que o legado é possível. Você pretende voltar no evento em outras palestras, em outros dias? Sim, sim, eu vou na próxima agora. Esse tipo de conhecimento a gente não tem por aí, sabe? Muitas vezes a gente fica aqui na faculdade e meio que não se vê indo para frente ou fazendo alguma outra coisa e essa ideia de deixar o legado ajuda a pensar mais sobre isso. A gente vê uma palestra tão diferente da que eu dei aqui antes, falando de empreendedor mesmo, uma pessoa que começou do zero e a gente fala de um negócio, de um modelo de negócio que é o da Aliança Francesa. A gente está aqui falando de uma coisa que é perene, que tem desafios futuros, assim como as palestras que acontecem de outros temas também tem desafios. São todos muito diferentes, todos muito relacionados ao seu próprio negócio, mas que todo mundo vai viver. A experiência que está sendo passada aqui, eu acho que é muito legal para esses jovens poderem até fazer as melhores escolhas. Ficou inspirado a deixar o seu legado? Para mais informações sobre o evento ou sobre a proposta da AIRA, basta acessar a página do projeto. Eu sou Kathleen Barbosa, para o TJ UFRJ. E a professor Arquivo. Tchau.